No Nordeste, Temer comentou sobre investimentos em infraestrutura urbana e as melhorias que atingem o turismo. Falou também do projeto de transposição do Rio São Francisco. Eu ressalto ainda, especialmente para o Nordeste, o projeto de integração do Rio São Francisco, que hoje leva água para moradores de Pernambuco e da Paraíba. Quase um milhão de pessoas já são beneficiadas pelas águas do Velho Chico, graças à retomada desse projeto que estava paralisado. Sobre o Norte, o presidente enumerou ações em diversos estados. Eu destaco também os investimentos do programa Agora é Avançar em todos os setores. São 390 projetos no Pará, 124 no Amazonas, 108 no Tocantins, 70 em Rondônia, 29 no Acre, 29 no Amapá e 22 no Correma. Veja bem, são mais de 750 empreendimentos para auxiliar a população na sua rotina diária. No Centro-Oeste, entre outras medidas, Temer lembrou da duplicação da BR-163, importante meio de escoamento da safra de grãos e da ampliação do Fundo Constitucional de Financiamento. Nós aumentamos os repasses do Fundo Constitucional de Financiamento no Centro-Oeste em 85% neste ano. São mais recursos para essa região tão importante para o país, principalmente para o nosso agronegócio. O Agora é Avançar em Minas Gerais, com mais de 900 projetos, foi um dos destaques feitos pelo presidente no Sudeste. Ele também falou da ampliação de portos na região. No Rio de Janeiro, criamos a zona de processamento e exportações do Porto de Açú. Já na capital carioca, destaca a entrega da dragagem do Porto do Rio de Janeiro, o que amplia em 50% sua capacidade instalada. Boas notícias também para os capixabas. Em 2017, realizamos obras de dragagem no Porto de Vitória, entregues em outubro. Foram mais de 118 milhões em investimentos. Agora, espera-se um aumento de 30% na movimentação de carga no Porto. No Sul, o presidente destacou a renegociação de dívidas de pequenos agricultores e a criação de empregos. Falou ainda do programa Agora é Avançar na região. No Paraná, o programa Agora é Avançar está presente em 154 municípios, com 294 projetos em benefício da população. Destaco as melhorias que estamos fazendo na BR-163, como a duplicação do trecho entre Cascavel e Santa Tereza do Oeste, por exemplo. E as boas notícias são também para os gaúchos. Nós estamos falando aqui para o sul do país. Neste ano, leiloamos o aeroporto de Porto Alegre, que será administrado agora pela iniciativa privada, trazendo mais conforto e opções de voos.